A EMATER conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está orientando agricultores quanto aos cuidados de higiene repassados pelos órgãos ligados à área da saúde. E assim, produtores e proprietários de agroindústrias familiares estão encontrando alternativas para continuar com a produção e comercialização dos produtos durante a quarentena. Em Passo Fundo, em função do fechamento da Feira do Produtor Rural, produtores estão realizando entrega a domicílio. Agora nós vamos levar as encomendas que eles nos pediram, tanto massa, pão, cuca, bolacha, tortel, para a gente poder também levar o alimento para essas pessoas. Estamos usando as redes sociais para fazer a nossa distribuição de produtos. A gente faz agendamento na terça e entrega na quinta-feira. E aí a gente se dispõe de qualquer pessoa que nos procure e a gente possa atender melhor. Em Picada Café, a agroindústria Lilian também aderiu à ideia com a entrega de produtos artesanais e orgânicos. A gente produz biscoitos diet, bares de cereais, geleias orgânicas, chás orgânicos. E através das redes sociais e da Emater, a gente decidiu fazer entrega domiciliar como forma de continuar tendo renda e possibilitar que as pessoas tenham acesso ao alimento de qualidade e sem sair de casa. Uma alternativa para escoar a produção e não deixar os clientes sem produtos. É uma alternativa que a gente encontrou como a suspensão das feiras normais nos dias de semana. a gente vai fazer entregas via WhatsApp, internet, para que o pessoal também faça os pedidos e a gente entregue em casa. Pelo menos por proximidades, assim, que está tentando organizar para conseguir fazer as entregas. Também é importante ressaltar a ajuda que a Emater está direcionando para serem vendidas nas suas plataformas. Foi uma proposta que foi já enviada para os agricultores e que está em estudo também. Há um cuidado, né, que foi até orientação da Emater sobre a higienização dos produtos, né, como proceder com a comercialização. Então, isso é importante a gente destacar também. Estou aqui fazendo mais uma entrega. O pessoal aí não precisa sair de casa nessa época de vírus. Essa produtora de Entre Rios do Sul entrega tomates orgânicos. Estou aqui fazendo mais uma entrega.